Música Lixo continua na mkari, onde hala com cidade de Lili, Nyefurak. Mas que de Lili, a nesta capital, Banação Timor-Leste, no odamata amba turista Sira, banheira visita Timor-Leste, mas que cidade de Lili, onde atrasse nabena connu o biodiversidade no recurso turístico, onde atrai em estrangeiro Sira-Nemata, mas que furak ne lakon o Timor-Leste, Nyefalokrasik. Tase ibung nabena furak no atrai tebes turista Sira-Nemata, na filek baliço fating nebelavale, tamba domen o se Timor-Leste, banheira irasik hau mihis. Tamba consen se Timor-Leste, Nyefalokrasik, cada tinan banheira udan mulurai, sempre acontece inundação iha capital de Lili, onde atrai sofrimento no Timor-Leste. O dambut nebeakontese semanakotuk, motamaluá, lori liso nebe, comandade so iha motalaran, batase ibun, onde halakon tasse ibun nefurak. Durantane, organização barak, mag apoia ono o governo, onde prepara fatin liso iha tasse ibun, atu educa comandade, hatene a domiambiente, maibê comandade, lai na fatin consensia, atu so iha liso iha nefatin. Tambane, precisamos intervenção, comandade local Syrah, onde educa comandade, nebehe la basic mota, notasi ibun, atu hatene a domiambiente, onde hafurak cidade dilim. Abram Amaral, Jemen. Abram Amaral, Abram Amaral,